Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal AgroEngenharia.social Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo o reparo, no caso a substituição de um joelho que quebrou dentro da parede Isso provavelmente já aconteceu com um de vocês, dá bastante trabalho É necessário perforar a parede e no caso a gente vai estar fazendo aqui o uso de uma esmerilhadeira Com um disco apropriado para fazer a perfuração em uma parede de concreto E vamos fazer também para nos auxiliar o uso de um formão e um martelo Então acompanhem com a gente até o final desse vídeo que vai ficar bem legal Quem tiver esse problema também pode estar usando como base para realizar esse conserto Eu vou mostrar para vocês aqui agora na parede como é que está E vocês vão ver que realmente está causando um vazamento em função do joelho ele ter quebrado Pessoal, como vocês podem ver, o joelho ele quebrou aqui dentro Ele vem daqui de cima, a tubulação e aqui vem o joelho que justamente estava sendo usado para um esguicho Como vocês podem ver, aqui na base ele quebrou e aqui em cima também ele já apresenta algumas rachaduras Enfim, a gente vai estar fazendo uma substituição por um da marca Tigre Como vocês podem ver ele está aqui na minha mão Ele é bem mais reforçado do que esse, ele tem essa parte aqui interna em metal, provavelmente aço Além de ter também um diâmetro um pouco maior aqui, um acabamento mais reforçado Então pessoal, acompanha com a gente até o final que eu espero que vocês venham gostar bastante A gente vai solucionar aqui o problema Lembrando que a gente vai fazer aqui o uso de cola PVC Para poder colar perfeitamente na tubulação que vem lá de cima Então é isso, vamos dar início aqui aos nossos procedimentos Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente já fez um bom recorte, a gente vai proceder agora apenas com o formão Para ver se é possível quebrar o mínimo aqui do azulejo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Perfeito, pessoal Pessoal, conseguimos chegar aqui até o nosso joelho que está quebrado Agora a gente vai proceder, fazendo a remoção dele Eu vou tentar remover ele com o próprio formão E logo em seguida, a gente prepara a peça que vai substituir, no caso, esse joelho aqui Para poder a gente já, logo, a gente vai colocar ele no lugar Fechar tudo aqui Eu vou usar a maquita para cortar um pouco desse azulejo e fazer o acabamento aqui Então acompanha com a gente, pessoal Pessoal, vai ser necessário alargar um pouquinho aqui o acesso Para que a gente possa, então, remover por completo esse joelho que está quebrado Isso implica em cortar um pouquinho mais esse azulejo de cima Eu não queria mexer nele, mas vai ser necessário Do contrário, eu não consigo extrair o joelho que está quebrado lá dentro Ele até saiu, mas quebrou, na verdade Ele não saiu completo Ele não saiu Ele não saiu Vamos lá. 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 É uma louca assim difícil. É uma louca assim. 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 Pessoal, como vocês podem ver, massa pronta. Colocamos ali um tampão para evitar que a massa entre ali no joelho. Agora é só aplicar aqui a massa gradativamente. Depois a gente vem aí com a argamassa e faz a instalação dos azulejos. É bom atentar a sempre preencher o máximo possível para evitar qualquer louco ali dentro da parede. Mas é um procedimento bem tranquilo. Dá para vocês realizarem perfeitamente aí em casa. E dá para economizar um bom dinheiro aí com o pedreiro. Agora é só falta esperar secar para poder então passar o rejunte e dar o acabamento final. Pessoal, como vocês podem ver, procedimento realizado com sucesso. Aqui no caso a gente tem o acionamento com um quarto de volta. E aí já está funcionando. Como vocês podem ver, apenas fazendo um teste. E aí 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 Obrigado.